Eles chegaram a tocar cabeças ali, um tentando agredir o outro, depois sai o gol do Flamengo. O gesto que faz o Viseu em direção a Rodolfo. Esse é o momento, ó. O Rodolfo tenta dar uma cabeçada, o Viseu responde, aí chega ali o Pará, chega o Diego Alves, a turma do Deixadiço chega, e o Rodolfo queria ir pra cima, né? Veja aí quando começa a confusão, ó. É, e teve um soco ali, né? Agora nessa imagem a gente vê que há um soco do Rodolfo, atingindo o Viseu. Depois o Rodolfo vai com a cabeça, o Viseu devolve. E eu acho mais curioso, Lede, é que o Abton fez nada, né? Quer dizer, o Abton poderia até ter expulsado os dois, ou um dos dois, ou mostrado o cartão, não acontece nada, né? Tudo é errado no lance. Os jogadores se agredindo, se ofendendo. E aí o momento do gol, né? O Viseu faz o gol e faz um gesto muito carinhoso em direção ao Rodolfo, né? É inacreditável, né? E o Abton, como você disse... De novo quieto, né? Isso aí você tem que... é uma questão de educação, de respeito ao jogo, de respeito ao companheiro. É amarelo pra cada um, no mínimo.